Olá, os destaques desta quinta você acompanha agora no Giruveja. O Supremo Tribunal Federal decidiu afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Os ministros acompanharam o voto do relator, Teori Zavascki, que acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República. O argumento para a saída de Cunha é que sua permanência no cargo atrapalharia as investigações sobre sua participação em esquemas de desvio na Petrobras. Ao saber da decisão do Supremo, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou em nota que, abre aspas, Cunha vinha demonstrando comportamento incompatível com o cargo. Já o presidente da Câmara afirmou a Aliados que não pretende renunciar ao mandato para evitar a cassação. No esporte, o técnico da seleção brasileira Dunga convocou os jogadores que vão disputar a Copa América do Centenário. Na lista aparecem sete jogadores com idade olímpica e que deverão disputar os Jogos do Rio 2016. Como o atacante Gabriel, do Santos, o zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo e o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain. O Brasil começa sua preparação para o torneio no dia 23 de maio e estreia na competição no dia 4 de junho contra o Equador. Mais notícias você acompanha aqui em veja.com. Até mais!